Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje tenho que falar mais baixinho porque o João está a dormir, são sete e meia de manhã E vou colocar, este é o Better Than Fake Lips da Cadris, vamos até fazer uma maquilhagenzinha com produtos que fui assim reposcar à minha maquilhagem Põe aí a vossa caixinha de maquilhagem, a vossa gaveta de maquilhagem, tira as coisas que já não usam há muito tempo Bom, eu adoro começar pelos olhos, mas não vou, vou usar o corretor Fit Me da Maybelline Como tenho estado a colocar alto ao bronzeador, já disse isso no outro vídeo Tenho poucos os corretores que tenham um tomzinho mais escuro Acho que se neste momento só tenho dois Vou usar uma base da Elf, deixo na caixa de informação os produtos usados E é um pouquinho mais escura, por isso é que eu fui buscar Está boa para esta altura, a cor e com a borla Eu vou de férias e quero vos deixar Vídeos agendados Para não ter que me estar a preocupar Sim, porque eu agora tenho deixado os vídeos agendados Mas foi operada e tudo ao rim e vocês não deram conta de nada Porque eu não voltei Então, estes vídeos eu gosto de fazer porque vocês gostam, isto é uma forma de vos incentivar a se maquilharem, claro, cuidarem de vocês Mas necessita que cuidem de vocês, da vossa aparência, isto é uma forma de vos incentivar Estão a ver? A pele fica muito bonita Como é o meu tom atual Bases, ela tem uma boa cobertura, esta base A corretora média, moldável A ver, corte E pronto Ainda sobrou imenso Agora Se se calhar fica mais um pouquinho de corretora Eu vou deixar ficar aqui um bocadinho Este eu deixo Enquanto seca Vou fazer as sobrancelhas Mas as sobrancelhas não é nada de especial Está tanto calor Vou puxar isto para frente Se não não vejo O que estou a fazer É o produtinho da Maybelline Só que Ou seja, o aplicador da Maybelline com o produto da Catrice Só que tem da Catrice Tem um aplicador Tipo Gloss Eu não gosto Mas o produto É muito bom E fixa muito bem Então O aplicador da Maybelline Coloco lá dentro E fica ótimo O teletrabalho Basta misto Eu vou aqui novamente O fit me O corretor fit me É um corretor hidratante É médio Ele não especifica É bom para Quem tem linhas E E E Já está Um pãozinho Vou usar o de Skinnery E vou usar em zonas mais estratégicas Como aqui Na zona T Que ganha sempre um pouco mais de luz E E E E Aqui na olheira E Aqui entre E Com o calor esta zona E com os óculos E na zona Que ganha sempre um pouco mais de luz De luzidade Gosto muito do blush Baked Então agora no verão Os luminosos Para mim Que é este Que ganha sempre um pouco mais de luz Que ganha sempre de luz Um pouco mais de luz Vou usar Um pouco de iluminador E Este iluminador fundo-se melhor com os dedos do que propriamente com este iluminador de Aluticio L Mas é muito bom Mas é muito bom Se vocês encontrarem É em creme E este é o número 2 Muito bom mesmo Eu tinha vários Que foram Ficando Após várias purgas de maquiagem O fixar Fixante É da Catrice O Prime and Fine O meu atomizador A variou E Agora vamos Que eu fui buscar Já não existem estas paletas Isto são umas paletas de sombras Que tem aqui Pode ser considerado um primer Ou um eyeliner Portanto um creme Para fazer Um Eyeliner E eu vou Buscar aqui Um pincelinho E vou utilizar Eu vou pôr um bocado de pó na pálpebra Como não vou colocar Tô colocar o pó compacto Então vou utilizar como base de sombra Exatamente a cor preta Não tinha usado esta sombra Que isto nem é bem preta E depois com o pincelinho de esfumar E depois com o pincelinho de esfumar É muito simples Gente Tem aqui uns verdes que eu gosto E tem três verdes Eu vou ao verde do meio Com o dedo Por cima E depois com o pincel E depois com o pincel Para cima Ok Pincel Pincel Se querem então ficar mais um pouco Vem com um pincel Um pincelinho Para a sombra ficar bem integrado Eu gosto muito verde Aliás gosto Eu não sei que coisa É que não gosto Mas enfim E quando vi este momento Sai que o meu vestido Vai ficar mesmo bem Precisa de muita técnica Claro Ainda tem um verde mais escuro Mas eu não quero Com o pincel novamente Só para integrar tudo Ok Com o pincel que coloquei a sombra em crema Vou rentar as pestanas Com a cor mais escura Mesmo rentinho as pestanas Porque ele é muito fininho A moda de eyeliner Mas difuso Portanto Não muito concentrado Esta paleta já não existe Como eu disse Mas vocês É para irem à vossa caixa E tirarem o que tem lá Que já não usam há muito tempo Usar o verde Mais clarinho Desde o canto interno Desde o canto interno Mas não é eu vou até o canto externo Por aqui Porque com este Do preto O banho sujar As pestanas Ao encontro do outro Assim tem a máscara de pestanas a máscara de pestanas Essence L'Eche L'Eche L'Acabosse Não estou a usar o Corvex porque tenho as pestanas a cair Estou a tomar uma medicação muito forte Está a me cair o cabelo, pestanas, sobrancelhas Não é preciso muita técnica, é preciso a criatividade E com os produtos que temos Fazer uso De forma Da forma que quisermos Lápis de lábios da Catrice Long Lasting Este Assim Um negócio de Essence O Splamping E foi este o look Vamos aproximar A câmera Foi este o look de hoje Um incentivo Que vocês vão às vossas caixinhas Procurar Colocar um bocadinho mais Depois Procurar Aquilo que já não usam Há algum tempo Espero que tenham gostado deste vídeo Um beijo Um beijo no vosso coração Encontramos-nos no próximo vídeo